Olá, bom dia. O Brasil cedia de hoje até quarta-feira a sexta cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nos encontros em Fortaleza e aqui em Brasília, líderes dos cinco países vão discutir temas relacionados ao crescimento econômico e estratégias para melhorar a distribuição de renda. Hoje em Fortaleza vão ser realizadas reuniões com ministros, presidentes dos bancos centrais e encontro de empresários. O repórter Ricardo Carandina está na capital do Ceará e traz as informações ao vivo. Bom dia, Carandina. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Bem, estão previstos para hoje dois eventos com a participação de empresários, os dois promovidos, organizados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e é esperada para esses eventos a participação de cerca de 700 homens de negócio, de negócios dos cinco países. Um desses eventos é uma rodada de negócios prevista para as seis e meia da tarde, que de acordo com estimativas da Confederação Nacional da Indústria, deve reunir aproximadamente 600 empresas dos cinco países e deve movimentar quase 4 bilhões de dólares em negócios. Para amanhã está prevista a reunião do Conselho Empresarial do BRICS, que pelo Brasil tem representantes das empresas Webmotores, Marco Polo, Vale, Gerdal e Banco do Brasil. Ainda para hoje está prevista também uma reunião dos ministros responsáveis pelo comércio nos cinco países. O Brasil vai ser representado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges. Ainda hoje, reunião também dos ministros de Finanças e presidentes de Banco Central e uma reunião dos ministros, ou melhor, dos presidentes de bancos de desenvolvimento dos cinco países. Bem, o tema desta cúpula, desta sexta cúpula é Crescimento Inclusivo Soluções Sustentáveis. Um tema que vai permitir aos cinco integrantes do bloco mostrar de que forma o crescimento econômico dessas cinco nações e políticas de inclusão social implementadas pelos governos dos cinco estados contribuíram para a redução da pobreza. Desde que os líderes do BRICS começaram a se reunir, eles começaram a discutir formas de mudança e de modernização em instrumentos internacionais, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, uma instituição criada no fim da Segunda Guerra Mundial e que dá empréstimo, que concede empréstimos a países com dificuldades financeiras e também o Banco Mundial, que financia projetos de desenvolvimento. Vamos conhecer um pouco mais sobre o BRICS. A Rússia é o país mais extenso do mundo. São 17 milhões de quilômetros quadrados, duas vezes a superfície do Brasil. A China tem a maior população, 1 bilhão 350 milhões. Um de cada cinco habitantes do planeta vive ali. A Índia vem logo em seguida, com 1 bilhão e 200 milhões. A soma das riquezas produzidas na África do Sul é uma das maiores do continente e o Brasil é o mais extenso e populoso da América do Sul. Eles são os BRICS, sigla formada pelas iniciais, em inglês, dos cinco países. A sigla foi usada pela primeira vez em 2001 no estudo de um economista inglês para se referir a Brasil, Rússia, Índia e China, países que juntos representavam uma parcela significativa da população e da produção mundial. Os encontros de ministros de relações exteriores desses países começaram em 2006. O primeiro encontro de líderes foi dois anos mais tarde, durante a reunião do G8 no Japão. A partir de 2009, as reuniões de cúpula ocorreram todos os anos. A primeira na Rússia, depois no Brasil, China, Índia e na África do Sul, que entrou no grupo em 2011. A primeira declaração que sai dessa reunião de cúpula é basicamente uma declaração no sentido de que, olha, nós somos grandes, estamos crescendo bastante e queremos ter uma voz mais ativa no cenário internacional, o que a gente chama de governança global. O primeiro resultado da atuação conjunta dos BRICS é uma proposta de mudança no Fundo Monetário Internacional. Uma entidade que empresta dinheiro a países endividados, mas que para liberar o crédito impõe condições que muitas vezes prejudicam a população. O Brasil, por exemplo, recorreu ao fundo diversas vezes e para conseguir os empréstimos, precisou oferecer garantias que tiveram um custo para os brasileiros. Como fez, por exemplo, em 1999, um acordo da ordem de 40 bilhões de dólares. O que nós tivemos? Nós tivemos um aumento da taxa de embarque de voos internacionais, um aumento naquela época da CPMF, de 0,20 para 0,38. O dinheiro que vinha de Itaipu, que é a grande fornecedora de energia do sistema Furnas, também esteve porque estava rolada nesse acordo como garantia, porque é uma tarifa pública e o governo pode aumentar essa tarifa, portanto, extrair mais dinheiro da sociedade. Pela proposta de mudança, que depende ainda da aprovação dos Estados Unidos para entrar em vigor, os BRICS devem ter participação maior nas decisões do fundo, para, por exemplo, influir nas condições impostas pelo FMI. Isso afetaria o funcionamento da casa, as normas, as condicionalidades que são impostas, os critérios para concessão de empréstimo, o desenho de linhas de crédito. E isso qualificaria esses países como interlocutores diferenciados no cenário internacional, a partir do momento em que se materialize esse ganho, que é um ganho expressivo. Além das questões financeiras, representantes dos BRICS também se reúnem regularmente para discutir temas como agricultura, combate ao crime transnacional, ciência e tecnologia, saúde e educação. O BRICS começou com uma interlocução mais fluida e, ao longo do tempo, o número de áreas de cooperação entre si e a sua voz começou a ficar mais unívoca e mais fortalecida em uma série de temas. Então, com isso, o que se vê é que esse primeiro ciclo se encerra com um grande amadurecimento da relação entre os cinco países. Bem, Malu, entre os pontos mais importantes, entre os pontos mais importantes que devem ser discutidos nesta sexta cúpula do BRICS, estão as deliberações a respeito de dois instrumentos que o grupo pretende criar. Um deles é um arranjo contingente de reservas, um fundo que deve prover ajuda financeira a integrantes do bloco, integrantes do BRICS, que tenham eventuais dificuldades financeiras. E o outro é um banco de desenvolvimento para financiar projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura nos países do grupo e também em outras nações emergentes. Bem, as atividades da sexta cúpula do BRICS continuam aqui em Fortaleza até esta terça-feira e quarta-feira aí em Brasília. Malu. Obrigada, Carandina. E hoje aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff vai receber o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele veio ao Brasil para participar da cúpula do BRICS e o encontro dos chefes de Estado e de governo dos cinco países será então amanhã em Fortaleza. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E hoje aqui em Brasília, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.